O nosso cordial bom dia, a parte da família de Deus reunida neste lugar. Eu sou feliz porque hoje posso estar aqui e repartir um pouquinho do meu conhecimento com vocês. E também vou poder aprender com alguns com os quais eu puder interagir. Eu quero agradecer a Anne essa oportunidade, esse privilégio. Ela é uma mulher visionária. No ano passado, mais ou menos entre março e abril, ela estava me convidando para eu estar nessa data do ano passado aqui com vocês. Eu disse, Ana, eu não posso. Eu já tenho essa data marcada com a outra igreja. E eu não posso desmarcá-la. Então ela disse, então vamos colocar na agenda para o próximo ano. E há mais de um ano essa data está colocada na agenda para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E confesso que como ela me pediu ano passado a data, e já era de alguém, esse ano muitas igrejas também pelo Brasil me pediram a data. E eu disse, não posso. Estou compromissada com o NASP. E aqui estamos hoje para cumprir a nossa promessa. Hoje à tarde nós vamos estar juntos, continuando o tema desta manhã, sobre a nossa denúncia sobre abuso e violência familiar. Vamos estar falando sobre eduvaice, que significa branco precioso. O branco e a paz que devem as famílias viver. Vamos estar falando sobre a felicidade na família. Alguns têm esperado, irmãos, o dia em que o céu possa chegar e as pessoas possam ser muito felizes. Mas eu quero dizer para vocês que nós podemos viver a família, na família, o céu aqui. Não precisamos esperar somente o céu que vai chegar. O céu pode ser aqui se você aprende e você sabe viver dentro da sua família. Eu sou feliz pela família que tem. E as pessoas que têm se agregado à minha família, elas têm dito que também são felizes por pertencer à nossa família. Nós procuramos viver a harmonia e a unidade familiar segundo o conselho bíblico. E gostaríamos de convidá-los para que estivessem conosco hoje à tarde, no Residencial Feminino, às três horas da tarde. O que nós vamos falar aqui é vergonhoso. Destas coisas, diz o apóstolo Paulo, que não deveria nem haver menção entre nós. Nós somos o povo de Deus. Elas não deveriam existir. Mas infelizmente, por causa da história do pecado, estas coisas existem entre nós. Abuso e violência. Eu confesso que eu trabalho com isso todo dia. E é muito ruim escutar as histórias das pessoas, o sofrimento das pessoas. E é muito difícil conviver com isso. Mas é preciso ensinar e por isso eu trabalho. Eu quero abrir com vocês a palavra do Senhor no livro de Malaquias, no capítulo 2 e no verso 16. Malaquias, capítulo 2 e o verso 16. O último livro do Velho Testamento. Aqui diz o seguinte. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. Primeira coisa que Deus aborrece. Em outras traduções por aí tem odeia. Porque eu, o santo de Israel, odeio o repúdio. O repúdio é o divórcio. Deus odeia o divórcio. Porque o divórcio desagrega, acaba, quebra, destrói, desliga, mata. E a segunda coisa que ele disse aqui, que ele odeia, que ele aborrece. Aquele que encobre a violência com as suas vestes, com o seu vestido. Diz o Senhor dos Exércitos. O plano de Deus para as famílias era que todos nós vivêssemos felizes, em harmonia e em paz. Deus, o grande arquiteto do universo, um dia planejou que nós pudéssemos viver em sociedade. A família sendo uma pequena sociedade, um pequeno núcleo, uma demonstração de um grande núcleo de família, de sociedade, assim na Terra, como em todo o universo. O apóstolo Paulo, inclusive, fala que Deus tem o seu nome reunido nas famílias dos céus e da Terra. Todos nós, dos céus e da Terra, nos chamamos pelo nome do mesmo Pai. Portanto, era do desejo de Deus que vivêssemos em harmonia. Mas um dia nós sabemos que essa história se tornou diferente. E um dia, a primeira tragédia aconteceu no céu. Mas, embora ela tenha acontecido no céu, Deus não mudou o seu plano para o seu universo. depois, essa tragédia se estendeu à Terra. E Deus tem tentado resolver o problema dessa tragédia. E Ele conta comigo e com você para que possamos fazer parte do seu batalhão para resolvermos o problema da tragédia do pecado, que traduz em violência. Queridos, certo dia eu estive na cidade de Belo Horizonte e eu estava ali pregando um sermão e fui fazer algumas palestras. e eu vi que da multidão uma senhora se destacou. E aquela senhora é como se ela me comesse com os olhos. Eu enxerguei. Eu entendi que aquela senhora queria uma oportunidade para conversar comigo. Após a reunião, muita gente me cercou e aquela senhora ficou por perto. E eu a divisei. Eu a vi. Fui levada para comer num almoço comunitário gostoso lá naquela localidade. E aquela senhora estava naquela localidade. Tentava chegar perto de mim para falar comigo. Não conseguiu. Fiz a reunião da tarde, voltei para o apartamento dos meus anfitriãos e quando eu cheguei ali, a dona da casa me pediu, disse, tem uma pessoa aqui que desde manhã quer falar com você e nós gostaríamos que você desse um pouquinho do seu tempo para ela. E eu disse, pois não. Ela disse, tem um apartamento aqui em cima de uma outra pessoa amiga nossa, você poderia ir lá e conversar sozinha com ela. E eu então me dirigi para ali. E quando eu cheguei ali, irmãos, aquela senhora começou a contar a sua história e chorava muito. Ela falava de uma violência que seu esposo havia limpetrado naquela semana. Queridos irmãos, aquela mulher contava de quanto tempo ela já vinha sofrendo o abuso na sua família. O seu marido começou aquele abuso com pequenas estratégias. Eu gostaria de colocar aqui no vídeo para vocês verem o próximo slide. O que é abuso físico? Vamos ver o que é abuso físico. Comportamento agressivo contra o corpo da vítima. Tais comportamentos incluem, vamos ver o que incluem. É empurrar, sabe? Pequenos empurrões. Começa assim. Agora empurro, depois eu não gosto do que você falou para mim ou do que você fez, eu te empurro novamente. pequenos. Beliscar? Algumas crianças crescem no nosso meio, mas quando elas atingem a idade da identidade, na adolescência elas vão embora. Porque os seus pais têm esse costume de beliscá-las dentro da igreja. e elas compreendem que esse lugar é um lugar onde elas sofrem dor. Então, quando elas aprendem, elas ficam maiores, elas aprendem aqui eu não quero ficar. Eu tenho minhas memórias sobre esse lugar. Beliscar e abuso físico, cuspir, chutar, morder, puxar o cabelo, esbofetear, golpear, sufocar, queimar, cacetear, esfaquear, jogar ácido, água fervendo, ou objetos, inclusive introduzir agulhas. O que está muito na moda. tudo isso é abuso físico. E naquele dia escutando aquela senhora ela dizia, o meu esposo começou exatamente como a senhora pregou nessa manhã. Ele começou me empurrando quando eu dizia alguma coisa que ele não gostava. E aquela senhora tinha os longos cabelos. E ela dizia, depois ele achou fácil pegar os meus cabelos. e ele me puxava. Depois ele começou a me empurrar, depois ele começou a me bater. E ela foi contando. Irmãos, a violência não é uma coisa de pouca monta. Porque a violência, o caminho dela é ascendente, é crescente. quem hoje empurra, amanhã puxa o cabelo, depois bate, aonde vai parar. Geralmente, o caminho das pessoas violentas é a destruição da alma da vítima, quando não a sua morte. e ela dizia que naquela semana ela havia pedido muito a Deus para ajudá-la para, de alguma forma, o seu esposo parar de bater, de bater nela. E ela disse, quando eu vi a senhora de manhã, eu vi que tinha alguma coisa para a senhora me ajudar. e ela contou que quando o seu esposo naquele final de semana havia chegado em casa, ele havia ido tomar banho e ele disse, está faltando sabonete. Olha o tom da voz da violência. E ela disse, já vou. Foi ali no banheiro, pegou o sabonete e tirou a embalagem como ele já estava debaixo do chuveiro, ela disse, apara e jogou. Ela tinha medo de chegar perto dele. Ela sabia que talvez se chegasse, mais uma vez seria violentada por ele ali. Então, ela disse, apara. Só que quando ela jogou, a mão dele estava molhada e o sabonete isso, caiu no chão. Aquilo foi suficiente para aquele homem dizer muitos palavrões com ela, inclusive vestir-se imediatamente de um calção, pegar um rodo com um cabo de alumínio e saía a persegui-la. E ela pulava em cima do sofá e ela começou a montar uma estratégia de como se sair daquela situação e montou para a porta que eu não posso porque está trancada, tenho que sair pela porta dos fundos, pular o quintal, ela começou a imaginar como seria, porque ela já conhecia como era a coisa. E ela montou a sua estratégia e ele correndo atrás dela e começou a dar cabadas de rodo, pegou aquele rodo e começou a bater nela e ela tentando fugir, subiu o muro do quintal e conseguiu, depois de muitas cabadas, conseguiu pular o muro e chegou ao vizinho. E disse para o vizinho, minha cuda, minha cuda, ele vai me matar. O vizinho era o pai do algoz. e disse nesse assunto eu não me meto. Ela saiu correndo porta fora e saiu e foi parar na casa dos seus familiares. Mas como sempre, irmãos, as pessoas que são violentadas, elas têm muita vergonha disso. Elas não sabem muito como lidar com essa situação. É por isso que esse texto que nós lemos, disse que nós não podemos encobrir a violência. Deus odeia quem encobre a violência. A violência é para ser denunciada, para que ela possa parar. Enquanto ela não for denunciada, ela não vai parar. Enquanto nós não fizermos alguma coisa, nós pessoalmente, cada um de nós, ela não vai parar. porque a violência tem um rosto familiar. Ela quase sempre é um comportamento aprendido dentro da família. Os violentos aprenderam dentro da família. Aquele senhor havia aprendido a violência com o seu pai, tanto é que ele não se meteu no assunto. e depois ao final da história toda, ela me disse ainda o seguinte, o meu sogro me disse que eu merecia. Alguém merece ser violentado? Alguém merece ter nascido nesse planeta para apanhar, para ser beliscado, empurrado, chutado, introduzido agulha? Nós nascemos nesse planeta para sermos amados. nós nascemos aqui para sermos amados. Esse é o propósito de Deus, esse é o plano inicial de Deus e que se Deus quiser já já vai acontecer finalmente. Eu falei, posso ver? Ela disse, pode? E ela tirou a blusa e quando ela me mostrou essa parte aqui do seu corpo, seu seio e as costas estavam tudo preto. Eu não aguentei, eu chorei. Irmãos, eu chorei porque eu sou mole para essas coisas. Eu não aguento essas coisas. um dia desse eu falei para alguém que eu fiz o número um nas calças. Um dia, quando meu filho Hugo era bem bebê, recém-nascido de um mês, eu estava dando banho nele lá na cidade do Tocantins, quando eu escutei a minha vizinha batendo num filho de seis anos de idade. Aquela mulher bateu tanto que quando eu comecei a contar, ela tinha dado 21 pancadas naquela criança. Aí eu não aguentei. Eu coloquei o guinho na cama e eu fui me trocar. Nós não nascemos para isso, irmãos. Nós não nascemos para isso. olhei aquilo tudo e eu disse, quem sabe disso? Aquela senhora disse, ninguém. Só eu, ele que faz, meu sogro que permite. Você nunca contou nada aos seus familiares? Você nunca foi fazer uma denúncia? Não. Eu tenho medo que ele me mate. Vira o caminho? Ainda tem medo que a violência seja maior. eu tenho medo que ele me mate. Você acha que ele tem condição de fazer isso? Acho. Ele tem condição de me matar. Eu disse para ela, vá nos seus familiares, conte para os seus familiares o que está acontecendo. Absoluta certeza que seus familiares lhe amam e eles vão lhe prestar todo o apoio. Junto com o familiar seu, vá à delegacia. Denuncie. Denuncie. Irmãos, essa é a violência que mata, que destrói, que acaba, que acaba com tudo. Kemele, Kemele, pode vir aqui? Eu conheci essa menininha linda e maravilhosa hoje. Professora, pode vir. Quando ela sentou-se ali perto de mim, ela nem sabia que eu ia ser a pregadora, ela falou assim, hoje vou cantar. Aí eu falei, mesmo? Ela disse, é, mas eu vou cantar só uma parte. Que parte que você vai cantar? E ela começou a falar comigo. Aí ela disse assim, tomara que eu não erre. Eu falei, se você errar, nós não vamos ligar, porque nós sabemos que você vai querer fazer o seu melhor. a Kemely disse que o nome dela é incomum. Tem uma amiga até parecida ao nome, se chama Emily, mas não é Kemely. Me contou alguma coisa da vida dela assim, nos poucos segundos que estivemos juntas. Juntas. E aí, eu digo para vocês, olhei esse rostinho maravilhoso e eu já tive crianças nessa idade. Alguns eram difíceis, os de vocês também são. E alguns eu usei o método, sempre usei o método que a serva do Senhor disse, não precisa de violência para ensinar os meninos irmãos, é tão fácil ensinar esses meninos, quando eles fazem Peraltice, a gente fica logo com raiva, o sangue arde dentro de nós, sabe o que temos que fazer? Tirá-los imediatamente da nossa vista, senão nós vamos ser violentos com eles. A violência está dentro de nós, esperando a oportunidade. Então, eu dizia assim, vá para dentro do banheiro, não feche a porta, tá? eles vão ficar fóbicos se vocês fecharem as portas. E eles ficavam por lá. E eu esperava passar raiva, que às vezes é coisa difícil. E eu esperava passar raiva. Aí, eu até esquecia. Aí, alguém falava assim, mãe, você não vem? Aí, eu dizia mesmo, eu tenho que ir. Então, eu ia lá. Quando chegava, eu conversava, começava a conversar, você sabe que fez errado, conversava, aí depois, uns olhinhos, olhavam-se para mim e diziam assim, mãe, perdoa, até Jesus perdoa. Aí, eu dizia, mas essa vez, eu vou te perdoar, o que você vai fazer a próxima vez? Não vou mais fazer. Não vou mais fazer, mamãe? Tá bom, fica mais um pouco, aí depois você sai. Tem um deles aqui me assistindo, está sentado aqui. Era assim que a gente resolvia as coisas lá em casa. Não precisa puxar cabelo, não precisa beliscar, não precisa gritar, desesperar-se, arrancar pedaço. Eles são lindos, irmãos. Quem dera que o tempo não passasse, quem dera que eles ficassem sempre assim, pequenininhos como um grãozinho de feijão. sempre assim, pequenininhos como um grãozinho de feijão. eu queria que você ficasse no tamanho de um pezinho de feijão, pra lhe dar milhões de beijinhos e lhe apertar bem junto ao coração, pra ser a minha eterna criança, tão alegre. tão alegre a brincar, e para sempre no sentir, pra jamais deixar de sonhar. mais mais o tempo vai passando, mais o tempo vai passando, e de pressa vai voando, vai levando meu menino, já não sou mais seu herói. só te peço, pai, só te peço, pai, bom nosso, toma conta dos meus filhos, e que o sorriso de criança volte sempre me abraçar. mas parece que foi ontem, e você chorando veio me contar, que caiu lá na calçada, queria um beijo pra poder sarar. tudo isso vou lembrando, são coisinhas tão normais, fico triste só pensando, que esse tempo não volta mais. mais mais o tempo vai passando, e de pressa vai voando, vai levando meu menino, já não sou mais seu herói. é que o tempo vai passando, e de pressa vai voando, só te peço, pai, bom nosso, toma conta dos meus filhos, e que o sorriso de criança volte sempre me abraçar. mais o tempo vai passando, e de pressa vai voando, vai levando meu menino, já não sou mais seu herói. e de pressa vai voando, só te peço, pai, bom nosso, toma conta dos meus filhos, e que o sorriso de criança volte sempre me abraçar. agora você vai sentar aqui, olha que privilégio, você vai terminar de escutar o sermão aqui, tá? eles cresceram, os de vocês vão crescer. eu fazia aquele grande tabuleiro de bolo, tinha duas geladeiras, e aí eu deixava na pia, esperando que o tabuleiro esfriasse, para colocar algum confeite, algum recheio. mas quando eu chegava de volta, olha lá os dedinhos, tinha ido tudo, eu dizia, cadê o bolo? tinham comido. o bolo é feito para ser comido mesmo, não é para a criança apanhar, porque meteu o dedo no bolo, não deu tempo, tudo bem, eu faço outro. irmãos, o tempo passa, nossos filhos crescem. as vezes eu gosto de dizer a expressão que o povo ri, mas é verdade, velho não tem futuro. não tem futuro. porque quando o velho olha para frente, para o futuro, ele só vê a sepultura. então ele tem que ficar olhando para o seu passado, porque o passado dele foi alguma coisa que ele semeou, alguma coisa de bom e tal, para lembrar. por isso o velho só fala assim, no meu tempo, no meu tempo. queridos, o que será que nós estamos semeando com os nossos filhos, para lembrar no meu tempo? do que mesmo nós vamos viver? de que tipo de lembranças nós vamos viver? da lembrança da violência? da violência da lembrança das surras? da lembrança dos beliscões? da lembrança dos puxões de orelha? do que mesmo nós vamos lembrar? que nós plantamos na vida das nossas crianças? que vamos lembrar do que fizemos um para com o outro? o que você fez com o seu esposo? o que você fez com a sua esposa? como você lidou com o seu vizinho? do que nós vamos viver? a palavra de Deus é para ser cumprida a risca quando Deus diz a forma como nós devemos viver é assim, sem nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda mas, às vezes, o pecado e as circunstâncias fazem com que alguns se desviem e esses são merecedores de misericórdia, piedade e não da nossa afronta, não da nossa violência certa vez, uma moça da nossa igreja casou-se com um moço que não era da igreja as promessas são muitas que os moços se fazem nessa época da vida eu vou te amar para sempre eu vou cuidar, eu vou lhe proteger sempre você sempre pode contar comigo mas, às vezes, as coisas caminham no casamento e não chegam a se realizar da forma como prometeram e aquele moço era um moço que tinha um modelo de violência na sua família o casal chegou a ter duas crianças um menino e uma menina a menina por volta já de sete anos o menino por volta de três anos um dia a família foi para o sítio e ali no sítio num determinado momento o pai foi atrelar um animal numa carroça e o pai como de costume a mais velha jamais sábia na violência do pai o pai gritou com as crianças saiam daqui já para dentro a maiorzinha intimidada imediatamente chiscou foi embora o menino o menino não ficou três anos de idade eles estão no processo de aprendizagem três anos de idade nós temos que continuar nós temos que continuar exercendo com eles clemência e usando a primeira lei da aprendizagem que se chama repetição as crianças aprendem por repetição tem que repetir 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 não tem que bater 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 tem que ensinar ensinar falar falar de novo de novo mais uma vez vinte vezes o quanto for preciso eles vão aprender alguns dizem assim não aprendem aprendem vocês tem alguns cachorrinhos em casa eu já tive um cachorrinho pudo e agora estou tendo outro no nome dele colocamos de pepe a gente falava assim a gente olhava pra ele e ele estava lá no beiral da porta a gente olhava pra ele e dizia assim pode entrar nesse tom de voz não precisava gritar com ele pode entrar e ele educadamente entrava ficava ali em pé perto do sofá ele estava esperando o próximo comando sobe aí ele subia ficava de sós lá e olhando pra gente será que vai me mandar descer? ficava logo olhando se mandasse descer imediatamente desce ele descia sai e alguns comandos assim ora se até os animais que nós chamamos de irracionais aprendem porque os seres humanos não aprendem quem foi que disse a você que uma criança não aprende depois de você muito repetir que o seu adolescente não aprende depois de você muito repetir aprendem mas aquele homem era daqueles que dizia assim eu só quero olhar alguns alguns contam isso como vantagem não é? eu escuto essas pessoas assim eu digo são violentos dentro de si só quero olhar queridos aquele homem também só queria olhar e como aquela criança ele não repetiu e aquela criança continuou ali ele bateu naquela criança com a sua forte mão de adulto no ouvido de uma criança de 3 anos de idade e bateu e disse vá pra dentro vá para o seu quarto aquela criança saiu chorando e aquela criança foi pra dentro e quando chegou lá dentro a mãe veio acudir e disse o que foi a criança não conseguia falar estava chorando muito o pai veio logo em seguida porque essas pessoas violentas são assim irmãos eles produzem a dor e ainda querem que vocês se calem cala a boca cala a boca não chora eu trabalho com homens e mulheres de choro de choro engolido engole o choro ai irmãos me arrepio até em falar isso como produzem dor no ser humano e o choro a expressão uma das formas da expressão da dor e como é que a pessoa quer que o outro não chore engole o choro tantos homens e mulheres adoecidos hoje porque engoliam o choro não podiam nem chorar na presença de seus algozes a mãe pegou a criança e quando a mãe tentava acalentar a criança o algoz chegou e disse coloca no chão coloca no chão a mãe era uma mulher violentada também não tinha condição de fazer diferente colocou a criança no chão o algoz desafivelou o cinto puxou o cinto e começou a bater naquela criança sentada de força de homem num bebê de 3 anos uma duas três quatro cinco aí o bebê caiu no chão e a mãe gritando desesperada para, para não faz isso quando ela gritava recebia uma também isso é a violência irmãos é por isso que eu comecei esse sermão dizendo que destas coisas deveríamos ter vergonha e não precisaríamos se nós todos amássemos e, e, e vivêssemos como Deus pediu não precisaríamos estar mencionando estas coisas num culto matutino mas, e a forma que nós encontramos para denunciar estas coisas para dizer que nós devemos parar com estas coisas e para dizer que num momento como esse nós devemos estar todos louvando a Deus exalçando o seu nome e não falando dessas coisas horríveis que acontecem entre nós aquele, aquela criança quando caiu no chão a mãe entrou no meio a mãe pegou a criança e disse olha o que você fez a criança havia desmaiado a mãe pegou a criança desmaiada e disse vamos ter que levá-la para o médico e ele disse eu não, leva você mas eles estavam no sítio ela não sabia dirigir ela pegou aquela criança e ela foi para a estrada que passava ali na porta do seu sítio e ela pensou ela raciocinou consigo o primeiro carro que passar aqui ou me leva ou me mata e ela ficou no meio da estrada com a criança nos seus braços desmaiada ali ela fazia oração pedia a Deus para cuidar do seu pequeno o primeiro carro que passou foi um caminhão e como não tinha como se desviar teve que parar e ela pediu por tudo que a levasse para o hospital e aquele homem mandou ela entrar e ela entrou com a criança o pai não foi ela entrou com a criança e ela disse por favor a toda pressa a toda pressa já faz algum tempo que ele desmaiou vá depressa moço e quando ela estava caminhando o transporte ia ela fazia oração e nesse momento a criança voltou assim quando a criança voltou assim a criança olhou para o sol e da mãe e disse mamãe quanta tolia do céu conta a história do céu conta a história do céu o que você faz não era dessas não é? conta a tolia do céu acontece que aquela mãe era uma das nossas e levava as suas crianças para a escola sabatina e aquela criança era uma das crianças que sentava numa das classes da escola sabatina nossa no jardim de infância ele era um dos nossos a mãe começou a contar filhinho quando a gente chegar no céu você vai escorregar na tromba do elefante vai ficar no pescoço da girafa vai cavalgar no leão essas coisas que nós contamos irmãos para os nossos filhos todo dia no cultozinho que nós fazemos com eles em casa e quando ela contava essas coisas a criança desmaiou de novo ela gritou desesperada depressa moço depressa corre e ele desmaiou de novo mas a criança voltou mais uma vez ela retornou e ela repetiu a mesma frase ela estava convulsionando e ela repetiu a mesma frase mamãe conta a tolia do céu ela já chorando desesperada ela contava a história de novo filhinho você vai escorregar na tromba do elefante você vai cavalgar no leão você vai brincar com a girafa essas coisas que nós contamos para os nossos filhos o caminhão chegou de frente ao hospital a criança estava desmaiada mais uma vez ela adentrou entrou aquele hospital e a primeira pessoa que ela encontrou de branco colocou a criança nas mãos daquela pessoa e pediu por favor depressa me acuda depressa levar a criança lá para dentro e depois alguém veio e disse desculpa não deu ele morreu ele morreu a violência matou um dos nossos aquele menino era nosso o que você vai fazer de hoje em diante a proposta de Deus para a vivência no lar é o amor que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a proposta é o carinho é o aconchego é o abraço a proposta de Deus para a violência é a conversa a violência matou Jesus mas ele ressuscitou e um dia tudo isso que nós estamos contando aqui não será mais nomeado o universo todo estará em paz a começar por mim e a começar por você nossos companheiros nossas companheiras em casa as pessoas com as quais convivemos no dia a dia no trabalho nos negócios os nossos filhos eles precisam de amor nós precisamos ser amados abuso físico é isso abuso psicológico abuso psicológico pode passar abuso psicológico emocional criticar não acreditar nas pessoas e ela disse e ela disse eu tomara que eu não erre e eu disse você não vai errar você não errou você cantou bonito cantou tão bonito quanto a professora Mendes aham tomara que quando você crescer você resolva que essa vai ser a sua arte cantar para louvar a Jesus tá criticar chamar as pessoas de palavrão por palavrões xingar as pessoas depreciar as pessoas alguns vivem tão depreciados pela vida que nunca mais se levantam abuso sexual abuso sexual abuso sexual pode passar tocar o corpo das pessoas sem que as pessoas queiram sem que as pessoas consintam abuso sexual mata destrói eu trabalhava numa penitenciária lá em Piracicaba estava tratando de um presidiário e ele dizia quando eu era menino eu tinha um sonho de ganhar uma chuteira eu queria tanto mas meus pais não tinham um dia quando eu jogava lá no campinho com a meninada um senhor chegou e ficou me olhando e aquele homem veio me olhar muitas vezes e um dia ele chegou perto de mim e me abraçou e disse assim você joga muito bem você devia ter uma chuteira ai como eu gostaria de ter mas eu não tenho chuteira vou trazer um um par de chuteiras pra você no próximo jogo ele sonhou com a chuteira pensou e o homem chegou com a chuteira tome a chuteira coloquei no pé ficou lindo doutora o que você ia ser doutora o meu sonho era ser piloto eu ia ser aviador e o que aconteceu com seus sonhos por que você veio parar aqui até os 17 anos você estudou e foi muito bem nos estudos o que aconteceu? pra transportar um caminhão de maconha da Bahia pra São Paulo e ser preso assim o que te aconteceu? cadê teus sonhos? ele disse doutora aquele homem acabou meus sonhos por um par de chuteiras eu fui violentado até os meus 17 anos de idade por aquele homem aos 17 anos eu já estava bastante desiludido da vida mas naquele momento eu havia trocado o meu sonho o meu sonho era comprar uma arma e matar o meu agressor a violência mudando os planos e o sonho das pessoas abuso sexual abuso físico ou abuso psicológico emocional todos nós fomos chamados para amar para proteger para cuidar cada criança cada mulher cada homem cada um ser humano precisa ser muito amado que Deus lhe abençoe amém